Papéis, documentos Velhas normas de comportamento Na rotina de sol e cimento Amanhecemos Velhas roupas e ressentimentos Na rotina dos sonhos pequenos Sem cataventos Alegria criada ao relento Entre esquinas e esquecimentos Eu vou sem culpa Vou sem culpa Pela via nata Vou sem culpa Alegria criada ao relento 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 Obrigado.